Música Olá, para muita gente a matemática é um verdadeiro bicho de sete cabeças. Será? Para incentivar o estudo da disciplina no Brasil e revelar talentos, foi criada a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A iniciativa está mudando o ensino nas salas de aula de todo o país. Aqui no estúdio recebemos o coordenador regional das Olimpíadas no Distrito Federal, o professor Reginaldo Abreu. Olá, professor. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite e me coloco à disposição. Afinal, queremos todos os jovens do Brasil participando da UBMEP, da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Pois é, professor. Por que geralmente as pessoas detestam a matemática? Por que há essa resistência? Eu diria que a matemática, mesmo que ela tenha um grau de dificuldade, ela também tem as suas formas de ser facilitada. E entendo que todo professor que entende a dificuldade do aluno tem como encontrar mecanismos que facilitem esta aprendizagem. E com certeza um aluno motivado, um aluno que tem um professor ao seu lado, tem condição de aprender a matemática. E essa matemática é imprescindível para a vida de qualquer um. Então nós temos que trabalhar com esses jovens para que eles aprendam realmente a matemática e percam esse medo. Afinal, medo para quê? E a matemática está presente no dia a dia da gente, no nosso orçamento, enfim. A gente não vive sem a matemática hoje, né? Como viver sem a matemática? É impossível. Eu, para administrar a minha vida pessoal, as minhas finanças, seja qualquer coisa, até no meu escritório, na minha advocacia, qualquer área do conhecimento, o dinheiro, os cálculos, a ferramenta matemática, até para o raciocínio lógico, é imprescindível. Agora, professor, essa resistência aí em relação a essa disciplina, a gente observa também na formação de professores, né? Faltam aí professores de matemática, de química, de física. É um pouquinho também por causa aí desse medo, dessa resistência à matemática? É, como o jovem que chega na faculdade é oriundo da escola, do ensino fundamental e do ensino médio, se ele traz dificuldade na base da matemática, dificilmente ele vai procurar a área de exatas. E isso é um grande problema, afinal, a tecnologia de um país depende da formação matemática, não é só o professor de matemática, de física, de química. Inclusive, todas as áreas tecnológicas, engenharia ou qualquer outra, dependem da matemática. Então, nós realmente temos que colocar o BMEP a serviço da educação para que a gente perca esse problema e resolva daqui para frente ter muitos matemáticos e muitos jovens interessados. Qual o grande desafio para perder esse medo, para vencer essa resistência? O desafio é um só, motivação. Professor, encontre o ponto de motivação do seu aluno e você vai conseguir sucesso com qualquer jovem. Não tem dificuldade maior ou menor, é possível. Bom, o senhor já está há um tempinho trabalhando junto à Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. O que essa iniciativa tem demonstrado ao longo dos anos? A OBMEP tirou a educação da inércia em relação à matemática. Muitos jovens, principalmente nos anos do ensino fundamental, não viam muita aplicação naquilo que estudavam, afinal, o vestibular estava muito longe. Então, a OBMEP veio mexer um pouco com isso aí, veio fazer com que a educação já se preocupe com o resultado no próprio ano, onde o jovem já se prepara, já vê ali uma aplicação imediata, já compete com outros jovens e automaticamente começa a fazer perguntas ao seu professor, procura mecanismo para aprender aquilo que tem dificuldade. Isto tem feito muita diferença. Ou seja, a OBMEP tem mexido com a matemática nesses 12 anos, fazendo com que todos os índices, inclusive de avaliações no Brasil e no exterior, já mostram o crescimento da matemática. Estamos longe de chegar no ponto ideal, mas já estamos caminhando nessa direção e a OBMEP tem sido uma ferramenta indispensável para isso. Então, o desempenho, o interesse, o desempenho dos alunos tem crescido. Com certeza. Hoje a gente percebe já a escola se organizando em grupos de estudo, professores orientando os alunos no horário contrário, monitoria e tudo voltado para resolver as questões matemáticas dentro da OBMEP, que nada mais é o quê? Aplicações daquele conhecimento que o jovem tem que ter na sala de aula, mas que muitas vezes ele não sabe como aplicar. E a OBMEP traz esses mecanismos, além do apoio ao professor, porque nós temos bancos de questões, tanto na internet disponível virtualmente, como na própria escola impresso para auxiliar o professor. Ou seja, não importa a cidade onde o professor está neste momento, ele recebe um banco de questões. Ou se ele quiser acessar na internet, ele tem todas as questões que vão auxiliar, inclusive para atender o seu aluno na sua necessidade. Como é que tem sido a participação do Distrito Federal nessa competição? O Distrito Federal, a grande participação, pelo menos em termos de resultados, é significativa. Ou seja, embora nós tenhamos apenas 250 mil alunos inscritos, que é o máximo que a gente consegue, e no universo de 18 milhões, que é o universo do Brasil, na OBMEP, aliás, é a maior Olimpíada do mundo, 18 milhões é um número fantástico de pessoas fazendo uma Olimpíada. E aqui no Distrito Federal, esses 250 mil têm tido resultados muito significativos, com muitos medalhistas de ouro, inclusive com cidades da periferia de Brasília, tipo Selândia, que é uma cidade grande, uma cidade movimentada, mas que é distante, aqui do centro, do plano piloto, com alunos medalhistas de ouro. Isto mostra que a OBMEP não mede esforço para chegar onde o aluno está. Ou seja, ela é bem democrática. Muito democrática, onde a participação de todos é reconhecida, não pela origem, mas pelo seu talento. Agora, o que muda no ambiente escolar, quando estão envolvidos na preparação de uma competição como essa, ou quando tem um aluno medalhista na sala de aula, o que muda dentro do ambiente escolar? A gente percebe, tem relatos de escolas, onde o resultado de um aluno motiva os demais, que não conseguiram aquele resultado. Se esse colega conseguiu, eu também posso conseguir. E a partir daí, com certeza, vão até, no bom sentido, pressionar o seu professor, e que bom que haja essa pressão, para que o professor ensine mais ainda, e o aluno possa aprender. Porque, na maioria dos casos, a gente percebe o contrário. Muitas vezes o aluno não está muito interessado, pois a UBMEP tem também traduzido esse interesse e essa motivação, a partir do resultado de uns, motivando outros alunos a terem o mesmo resultado. E o que muda na vida, no dia a dia, do professor dessa disciplina? Olha, eu acredito que o professor, muitas vezes, a dificuldade maior está em motivar o seu aluno. E quando ele tem um aluno motivado, até para ele buscar outros meios de ensino e de aprendizagem, fica mais fácil. Ou seja, a UBMEP também dá apoio aos professores. Também, o site, tem vários sites, várias informações disponíveis por meio da UBMEP, inclusive com as questões das provas dos anos anteriores, em vídeo, que podem ser usadas nas aulas. Isso tudo são ferramentas, mostrando que a UBMEP não cobra do professor. Pelo contrário, dá apoio ao professor, para que este aluno se transforme num verdadeiro aprendiz de matemática. É o fim daquela história de decoreba? Ou seja, você tem que aprender mesmo, como é, e não, enfim, decorar para passar? É, está provado que decorar não resolve nada, né? Na vida da gente, os problemas do dia a dia, até quando eu mexo no celular, no computador, em qualquer equipamento tecnológico, surgem situações que não eram previstas, e eu tenho que encontrar um caminho para sair dali. As crianças de dois anos fazem isso muito bem, mexendo ali. Já nasceram, não é saber mexer. Se a criança tão pequena, já consegue mexer nessas tecnologias, encontrar caminhos, por que não esse jovem que está na escola pública, também ter essa matemática, essa formação matemática, incentivando. Então, professores e alunos envolvidos, vão muito mais longe com a matemática. E esses frutos vão ser colhidos mais na frente, né, professor? É, na realidade, essa formação matemática, que se busca com a UBMEP, desde 2005, vai mudar, vai incentivar, o que? O desenvolvimento tecnológico do país. Ou seja, nos anos atuais e futuros, nós vamos precisar de muito mais matemática, para que tenhamos mais tecnologia, mais desenvolvimento, e o país superando todas as crises que estão aí, à nossa frente. É o futuro, né? Bem, professor, qualquer aluno pode participar, ou existe uma faixa etária aí? É, para participar da UBMEP, os alunos têm que estar nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, sexto e sétimo ano, agrupados no nível 1, oitavo e nono ano, agrupados no nível 2, e o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, no nível 3. A inscrição é feita pela escola, a escola entra no site da UBMEP, e lá no site é feita a inscrição de todos os alunos da escola. E outra coisa, não importa onde, como o aluno está maticulado, se é do ensino especial, se é da educação de jovens e adultos, se é do ensino regular, ou de qualquer modalidade de ensino, desde que seja dos anos finais, ou do ensino médio, ele pode participar, e o seu professor deve escrevê-lo. A partir daí, vão ter duas etapas, a primeira fase, cujas provas serão no dia 7 de junho, e a segunda fase, cujas provas serão no dia 10 de setembro. Ou seja, com essas duas provas aplicadas, o aluno poderá ser premiado no ano de 2016. É importante também para a gente descobrir novos talentos, até porque o Brasil vai sediar a Olimpíada Internacional de Matemática no ano que vem, Então, esse tipo de iniciativa é importante para isso também? É, este ano é o ano olímpico do país. Então, nós estamos vivendo um clima de Olimpíada Esportiva. E a UBMEP nada mais é do que uma Olimpíada do Conhecimento, que se soma a isso aí. Isso aí vai atrair outras Olimpíadas, das matemáticas internacionais, vamos chamar assim, para que nós tenhamos o Brasil ativamente participando de todos os universos da matemática. Lembrando que os alunos que participam, os professores e as escolas, concorrem a uma premiação. Então, nós teremos 500 alunos com medalhas de ouro, teremos 1.500 alunos com medalha de prata e 4.500 alunos com medalha de bronze. Seus professores, a partir do resultado dos seus alunos, recebem tablets, recebem toma de honra médio. E, além disso, as escolas recebem kits pedagógicos, kits esportivos. Ou seja, é uma gama de premiação para todo o universo. Ou seja, todos participam, todos ganham e, no final, quem está ganhando é o Brasil. Só para a gente reforçar, as inscrições vão até quando, professor? As inscrições já estão abertas, começaram agora em março e vão até o dia 1º de abril. E não percam o prazo. Faça logo a sua inscrição e participe dessa verdadeira revolução da educação, que é a OBMEP, dentro da escola. Está certo, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e parabéns pela iniciativa. Até uma próxima. Eu que agradeço e estou à disposição sempre que precisarem. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, na página www.obmep.org.br. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.